Pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde! Estamos aqui pelo Bazar Horizonte, eu sou Mauro Tavares, da Gato Preto, e nessa live aqui eu vou ensinar vocês a trabalhar com a porcelana líquida, que é um produto maravilhoso, que eu sou fã da porcelana líquida, e nós vamos trabalhar sobre gesso, embora seja um produto muito versátil, dá para fazer muitas aplicações, que a gente vai estar aqui também apresentando outras formas de utilizar para instruir vocês para fazerem um excelente trabalho. Bom, aqui eu tenho algumas peças, eu tenho aqui recortes recortados na halter de MDF, que são esses elefantes, é um tema infantil, você tem os tons pastéis da porcelana líquida, por exemplo aqui o amarelo bebê, esse é o Tiffany, esse é o Lilás, aqui eu faço uma combinação da porcelana líquida com a tinta multi-decor, aqui na lateral, porque todas as cores que você encontra na porcelana líquida, você encontra também complemento na tinta multi-decor, então você não precisa aplicar porcelana em tudo, basta você aplicar multi-decor na lateral. É claro que aqui tem uma forma correta de fazer a impermeabilização, a preparação desse tipo de recorte, que é super áspero, que é o primer corretivo, que a gente volta aqui para mostrar depois numa outra oportunidade. e para ficar com esse acabamento bonito, perfeito, parece que foi uma coisa feita industrializada, né? Mas é tudo artesanal, processo tudo artesanal. Muito bem, eu vou tirar aqui essas peças. Aqui eu tenho a porcelana líquida, várias cores, você encontra nessas apresentações aqui, né? Para saber mais você pode entrar em contato aqui com a loja, né? Vou deixar aí também nos comentários. Então são 16 cores missíveis entre si. E dentro da caixinha, vem também as instruções de uso, que é essa bula aqui, ó. Essa bula, ela tá em espanhol, português e inglês, né? Então é muito importante você ler essas instruções aqui. Então tudo que você precisa saber, está aqui. Como fracionar, onde aplicar, quanto tempo dura, tudo isso. Mas eu vou explicar para vocês aqui também na live, né? Mas é muito importante ler. Inclusive tem uns desenhos, aqui fica bem fácil de entender, né? E a porcelana líquida, você olha aqui na caixinha e você consegue ver a cor por esse buraco aqui, né? Você pode ler aqui também. A cor sempre vem escrita aqui atrás. E hoje aqui, eu vou ensinar vocês a fazer uma peça que vocês podem para decorar, por exemplo, para colocar em cima de um aparador. Ou quem trabalha com festa, é uma excelente dica, né? Que são essas peças aqui, ó. Esse aqui está pintado com porcelana líquida rosa bebê. Olha que acabamento bonito que fica, resistente, não fica pegajoso. Você aplicou porcelana, não tem que passar verniz, não tem que passar nada. É só guardar a secagem e aí está pronta a sua peça, né? Para decorar o ambiente, resistente. Se você embrulhar isso aqui num plástico bolha, não gruda, tá? É realmente fantástico. É um produto revolucionário a porcelana líquida. Por isso que eu sou fã da porcelana, né? Por exemplo, você pode comprar uma peça dessa aqui, você vai pagar em torno de 20, 22 reais uma peça dessa, ó. Uma porcelana, você consegue fazer no mínimo quatro peças como essa. Então você consegue decorar os aparadores para uma festa, decorar quatro mesas no mínimo, tá? Pode ser que você consiga fazer seis, né? Depende de como você aplica. É muito fácil de fazer, tá? Eu vou explicar para vocês, né? Aqui todo o processo. Então olha que legal. No final dessa live, eu vou ensinar vocês a colarem aqui também um feltro, tá? A Gato Preto tem dois produtos excelentes para colar feltro, né? Que é um produto assim que não vaza para o outro lado do feltro, né? Diferente da cola branca. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu vou deixar aqui do lado. depois a gente volta, então, para trabalhar com essa peça aqui. Essa já faz 72 horas que foi aplicada, né? Então tá sequinho, tá perfeito. Ó, aqui eu tenho a porcelana líquida, esse aqui é o amarelo. Vem aqui o lacre, a gente precisa tirar esse lacre aqui, evidentemente, né? Misturo os dois componentes que vêm na caixinha, que é a porcelana e também o endurecedor. Então esse produto aqui, ó, uma vez misturado, nós vamos ter aproximadamente 3 horas para utilizar. É claro que no sul vai demorar um pouquinho mais, no nordeste um pouquinho menos, né? Sorocaba também é quente, pessoal. Só que, por exemplo, quando eu misturo a porcelana líquida, os dois componentes, eu vou adicionar aqui, ela é super líquida, super fluida. Você consegue aplicar até com um pincel macio como esse aqui, ó. Aí na medida que vai passando o tempo, por exemplo, uma hora depois, duas horas depois, você só vai conseguir aplicar com um pincel de cerdas. Aquele que você encontra nas lojas, que é bem baratinho, né, de cerdas. Tem o de cabo amarelo também, né, que é esse aqui, ó. É um pelo mais duro, né, você vai precisar de um pelo mais duro para você conseguir arrastar a porcelana, porque ela vai estar mais encorpada. Depois de 3 horas, pode ser que você consiga aplicar até depois de 6 horas, mas aí você só vai conseguir aplicar em superfície plana, como essa peça aqui, ó. Porque aí você vai usar o palito, ou uma espátula, né, e depois vai colocar o suprador para dar uma dilatada e nivelar e ficar com esse acabamento aqui, ó. É muito legal, ela não escorre, a porcelana líquida. Então eu adicionei aqui, ó, já todo o endurecedor. Vamos fechar aqui esse frasquinho. Eu vou misturar aqui, se você não tiver o palito chato, você pode usar dois palitos. Então para misturar é dois palitos, eu costumo falar. Ó, dois palitinhos é mais eficiente. Gente, não se esqueça de passar bem aqui nas paredes do frasco, porque a porcelana, ela vai ficar nas paredes do frasco. Então você precisa misturar 100%. E lá na bula, pede para misturar 5 minutos. E se você não misturar direito, ela não vai endurecer, não vai dar o aspecto de porcelana. Então isso é muito importante vocês fazerem com bastante atenção. 5 minutos, ó. Depois de misturado, a gente deixa descansar aproximadamente uns 20 minutos, que é para o endurecedor, né, que é um catalisador, iniciar a catálise. E aí a gente faz a aplicação. Se você, por exemplo, vai fazer apenas um vaso como esse aqui, ó. Se uma porcelana dá para fazer aproximadamente 4, né, mais ou menos, às vezes dá para fazer até 6, na verdade. Você pode fracionar aqui. Você pode misturar, por exemplo, só metade, que vai dar, esse tem 50 ml, esse aqui tem 18. Então a metade seria 25 por 9. Metade da metade vai dar 12,5 por 4,5. Que você pode arredondar 12 por 4 ou 13 por 5, não tem problema. Um pouquinho a mais, ou um pouquinho a menos, né, uma gotinha, um ml a mais, não tem problema, porque esse produto, ele tem uma margem de segurança. Mauro, a ilha, aqui, boa tarde. O que você mistura? Só a porcelana? Só a tinta porcelana? É, tinta porcelana com o endurecedor, que vem na caixinha. Ela é bicomponente, tá? Se você aplicar só a porcelana, não endurece. Isso aqui é incolor, né? Tem que misturar bem. Ó, passa bem lá no fundo, mistura bem. Acho que já deu uns dois minutos aqui, né, Kerk? Não? O Anselmo perguntou qual o preço da porcelana líquida. Qual o preço? Você pode entrar em contato aqui com o pessoal do Basel Horizonte, que vai responder para você, tá? Inclusive, todos esses materiais que eu vou usar aqui na live, vocês encontram aqui na loja, vocês podem entrar em contato. E a parte de assistência, vocês podem entrar em contato com a Gato Preto, né? Vocês vão falar comigo, provavelmente. Mas é muito fácil de trabalhar com ela. Não tem odor, tá? Isso é uma coisa muito importante de frisar também. Não tem odor, é muito legal trabalhar com ela. Por isso permite a gente desenvolver várias coisas, né? Várias técnicas. Ó, mistura bem. Passa bem o palito aqui nas paredes. Então, ó, fala que a porcelana está em 15% de desconto. A porcelana líquida está em 15% de desconto. O Ricardo acabou de me informar aqui. Muito legal. Aproveitem para mudar a cara das peças que vocês possuem aí na casa de vocês, né? Ou para fazer alguma coisa para vender, para decorar festa, para decorar um hall de hotel. Dá para fazer muita coisa. Essa peça que nós vamos fazer aqui, geralmente se usa para decorar festas, né? E uma peça de acrílico é muito cara. O quanto vocês pagam uma peça de acrílico? Vocês podem dar o aspecto de porcelana no gesso. A peça de gesso é muito barata, realmente. Ó, misturei bem. E agora eu vou fazer assim, ó, para garantir a homogeneização desses dois componentes. Vou fechar e vou agitar. Para garantir, tá? Então eu vou deixar descansando aqui aproximadamente 20 minutos. E aqui eu tenho uma peça de gesso. Ó, esse vaso aqui é bem maior do que aquele anterior, né? Vocês vão pagar em torno de 25 reais um vaso desse aqui. E toda vez que vocês forem trabalhar sobre superfície porosa, é muito importante vocês impermeabilizarem a peça com esse produto aqui, ó. Base para artesanato acrílica. Então ela é uma base, para ficar embaixo, para artesanato. Então tudo que você for fazer de artesanato, você pode preparar com ela. Se você for pintar com porcelana líquida, como é o caso aqui. Se você quiser pintar o gesso com tinta óleo, gato preto, hidrovitral, verniz vitral. Todos esses produtos você pode aplicar sobre a base para artesanato. A Rosa perguntou, após fazer a mistura, pode guardar o prástico por quanto tempo? Não, você tem três horas para utilizar. Depois de três horas, você só vai conseguir aplicar em superfícies planas assim, ó. Com espátula, porque ela vai ficar mais espessa, né? Então o ideal é usar o quanto antes que ela vai estar mais fluida. O que você pode fazer, por exemplo, se eu for fazer uma peça só, é fracionar, tá? É dividir por quatro. Então essa base aqui, ela não precisa aplicar. Eu já apliquei aqui, na verdade. Já apliquei duas de mãos, inclusive. Porque como ela é branquinha, eu não consigo enxergar. Às vezes falha. E aí eu aplico a porcelana, o gesso absorve a porcelana. E aí vai ficar com aspecto fosco. Não vai dar aspecto de porcelana, que é brilhante. Então não se esqueçam, duas de mãos finas de base para artesanato. A Tatiana perguntou se pode utilizar MDF e a Maria se pode usar em madeira. Sim. A porcelana líquida, ela pode aplicar praticamente tudo, né? Exceto em alguns tipos de plástico que ela não vai aderir. Por exemplo, quando você for pintar MDF, por exemplo, aqui eu tenho um MDF. Esse aqui é recortado a laser. Aí basta impermeabilizar com esse produto aqui, que se chama multiselador. Ele não vai sujar o corte do MDF. Você vai passar aqui com rolinho, que é super prático. Aguarda a secagem de 45 minutos. Aí aplica a porcelana aqui. E para aplicar a porcelana nessa peça que é tão complexa, eu recomendo que vocês coloquem essa mistura aqui dentro de uma bisnaga. Pode ser aquelas de remédio, de farmácia. Coloca dentro da bisnaga, tem que estar limpinha, tem que estar seca. E aí vocês vão aplicar aqui, sobre o MDF. Fica maravilhoso, vocês podem fazer. Aqui já tem outra situação, que eu mostrei para vocês, que é o caso do elefante. Isso aqui é recortado na router. Isso aqui precisa lixar aqui do lado. Está felpudo aqui, né? Então eu preciso passar aqui o primer corretivo, que é uma mistura de pasta para modelagem com base para artesanato. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vocês podem recorrer ao canal do YouTube da Gato Preto. Mistura, passa aqui, aguarda a secagem, lixa e vai ficar lisinho. A Cristina perguntou se pode utilizar em pia de resina. Também, ela adere sobre resina, resina de poliéster, né? Talvez tenha que, depende também, por exemplo, às vezes a gente fala assim, resina tem que preparar, depende. Aqui eu tenho uma resina de poliéster. Só que essa resina de poliéster aqui, ela tem carga de pó de mármore, calcita, se não me engano, aqui na composição. Tem pessoas que chamam isso aqui de marfinite, principalmente em Portugal se chama de marfinite. Aqui, como já tem essa carga de pó de pedra, eu posso aplicar porcelana direto, vai aderir perfeitamente. Mas agora a resina, se ela estiver lisinha, mais concentrada, aí eu recomendo você dar uma lixadinha com uma lixa 400 ou uma palha de aço, para quem não gosta de lixar. Isopor, você prepara também com prêmio corretivo, base para artesanato e aplica direto. Vamos passar aqui? Eu gosto de fazer assim, quer ver? Eu gosto de começar de ponta cabeça, principalmente aquele outro vaso lá que tem mais curto. Então, eu vou passar primeiro essa parte aqui, depois eu vou virar a peça do lado correto e fazer o restante para vocês verem. Por enquanto, está só em cima do papel, mas depois, quando eu virar, eu vou colocar em cima de um plástico para não grudar. Vou pegar aqui então a porcelana líquida, vou pegar um pincel de cerdas. Não precisa ser um pincel macio, vocês podem trabalhar com pincel de cerdas, principalmente quando você tem muito relevo na peça. Está vendo? É muito fácil de fazer, é só passar a porcelana. Olha como ela lastra. Ela é diferente das tintas, porque ela não fica secando, grudando no pincel. É só fazer isso aqui. A Ana ainda perguntou se você pode utilizar em vidro. Em vidro, você pode limpar o vidro com álcool, aplicar direto, ou por dentro ou por fora, das duas formas. Vamos passar aqui então a porcelana. Se eu aplicar bastante, assim, o que vai acontecer? Ela vai escorrer. Está vendo? Mas aí eu tenho três horas para corrigir. Não é, Ricardo? Não tem perigo de sujar a mesa, né? Então eu vou fazer isso aqui, é só esticar, é só monitorar. Gente, isso aqui é muito legal de trabalhar com esse produto, é maravilhoso. Sem contar a resistência que fica, o aspecto, um aspecto higiênico bonito. Inclusive, eu tenho usado muito para passar dentro das caixas, principalmente caixa de maquiagem, caixa de remédio, essas coisas. Fica maravilhoso. Olha, é só passar. Agora eu vou dar uma outra dica para vocês. A porcelana líquida, por exemplo, se vocês quiserem mais fechado, um amarelo mais fechado, vocês podem fazer duas coisas. Podem passar a segunda demão de porcelana no dia seguinte, mas para isso você tem que fracionar, para usar a outra metade no outro dia. Ou vocês podem aplicar essa tinta aqui antes, multidecor, porque ela tem a mesma cor, está vendo? Então, vocês podem passar uma demão de multidecor, aguardar a secagem, e depois uma camada bem fininha de porcelana. Aí ela vai render mais. Então, vamos lá? A gente vai fazer assim direto, sobre a base para artesanato, e vai ficar também maravilhoso, vai ficar mais sutil. Bem legal. É só passar. Aqui vocês podem bater o pincel dessa forma que eu estou fazendo aqui. Não tem problema, não vai dar bolha no trabalho de vocês. Vai ficar fantástico. Pessoal, vocês compartilharam essa live aí? Compartilha, por favor. Para chegar ao máximo de pessoas possível. Ah, Tatiane. Que lindo. Fácil de aplicar, também incrível. Amém. É, realmente é muito fácil de aplicar. A porcelana líquida. Não tem cheiro forte, viu? Olha que legal. Estica aqui. Então, normalmente, quando a gente vai fazer esse tipo de peça, né? Que é maior e tal. Você pode colocar sobre o torno também, né? Para você conseguir girar a peça. Começa sempre pela parte de baixo, tá? Para você dar o toque depois, final, por último. Na maioria das peças, eu trabalho dessa forma, né? Quando eu vou fazer banquinhos, por exemplo. Eu fiz várias restaurações de banquinhos. Aí eu fiz primeiro ele de ponta cabeça, né? E depois viro do lado certo para colocar a cerejinha do bolo na parte mais importante. Olha que bacana. A Giovana perguntou se esse frasco vai dar para pintar o vaso inteiro. Dá. Dá para trabalhar no vaso todo. Inclusive, se eu tivesse aplicado a multi-decor embaixo, ela vai render mais. Mas o que vai dar para fazer assim? Vai dar para pintar uns quatro vasos desses, tá? Vai sobrar tinta aqui. Eu vou usar depois em outra coisa. É claro, tem um monte de coisa para pintar aqui, tá? Eu tenho peças de MDF, peças de isopor. Então, vai render bastante. Aí, na casa de vocês, eu acho que vocês vão pintar tudo. A torneira, né? Olha que legal. Vaso de vidro, de metal, de cerâmica. Cerâmica é igual gesso, é poroso. Tem que passar base de artesanato. Olha que legal. Já mudou a cara, né, Ricardo? Sim. Já é outro vaso, né? Vamos virar aqui. Lembrando que esse aspecto vai ficar, né? Sim, vai ficar com esse aspecto brilhante. Olha, nesse caso aqui, ela rende muito porque a gente tem que aplicar uma camada bem fininha. Então, quando a superfície é plana, a gente aplica uma camada mais generosa. Pra ficar com aquele volume bonito, né? Com esse aspecto aqui, ó. Marluza, caso não passar a cor de fundo, quantas demãos de porcelana eu passo? É, duas demãos. Na verdade, não precisa. Uma demão só vai ficar bonito, tá? Depende da cor também, né? A cor mais translúcida que tem, que tem menos cobertura, é o pérola e o pink. Mas o pink, por exemplo, eu aplico, eu costumo aplicar direto sobre a base para artesanato. Eu acho que fica um aspecto muito bonito, fica leve, suave, fica bem legal. Mas se quiser mais fechado, olha que tem bastante, ó. Tem que remover, ó. Olha que legal. Parece que não tem nada no pincel, né? Aí você esfrega, ó, ela pinta. Olha que legal. Começa primeiro aqui no baixo relevo, né? Nessas entranhas aqui. Olha como ela nivela. Rosana, o rendimento, então, é muito bom, né? Sim, muito bom. É custo-benefício, né? E sem contar que você depois não precisa se preocupar em aplicar verniz, tá? Fez, tá pronto, né? Fica resistente, rápido, bonito, não tem cheiro forte. Só tem benefício, realmente. Por isso que eu digo, a porcelana líquida é um produto revolucionário, tá? Não tem nada igual. Olha, qual tinta que eu posso dar a volta no vaso assim e voltar, ó? Não tem. Adriana, não precisa passar primer antes de passar no metal? Eu passei... Não, não precisa. No metal você pode aplicar direto. Agora, se for um metal mais escuro e você vai pintar com amarelo, aí você pode aplicar o 7.1 Primer da Gato Preto. Maria, no plástico dá pra fazer? Depende do plástico, tá? Se for o acrílico, vai ter uma aderência boa. No PET, né? Agora tem plástico que não adere. Tanto é que eu vou colocar um plástico aqui pra proteger a parte da base da peça. E a Eliane perguntou se pode pintar direto em vidro, sem preparo antes com base. O vidro você limpa com álcool e aplica porcelana. Tanto por dentro, né? Vocês podem recorrer lá ao canal da Gato Preto, que tem um vídeo lá ensinando a aplicar a garrafa por dentro. E o legal é que ela para nas paredes da garrafa, né? Ela não fica escorrendo pro fundo depois. Tá igual as tintas convencionais, né? A Lúcia perguntou aqui. Tem cheiro forte, suave? Não. A porcelana, ela tem cheiro bem suave, tá? Você pode trabalhar... Quer dizer, depende também, né? Tem pessoas que tem alergia a algumas coisas mais sensíveis, né? Mas ela não tem cheiro forte, tá? Não tem cheiro de tiner, de solvente, nada. E a limpeza do pincel, você pode fazer com álcool 92, ou com um removedor de esmalte, de unha. O tiner gato preto, né? Que é muito eficiente. O solvente gato preto também. Mas esse já tem um pouco de odor. Pronto, terminou. Tá faltando alguma coisa aí, Ricardo? Por favor, só ir apreciando ao pessoal que os produtos vão encontrar nessa loja. Sim, todos os produtos utilizados aqui, nessa live, vocês encontram. Aqui no Bazar Horizonte, tá? Vocês podem entrar em contato através dos comentários aí. Pronto, passei aqui. Olha que legal. Agora aqui, pessoal, o que é o seguinte, ó. Isso aqui vai demorar mais ou menos 3 horas pra estabilizar, né? Se você aplicar muito, começa a escorrer. Então você tem 3 horas pra ir lá e corrigir. É só remover com o pincel, né? Se cair algum bichinho, por exemplo, você pode corrigir antes das 3 horas. Então é muito importante monitorar. Pode, né? Perguntou. No vaso de cimento, pode usar? Pode usar também. É só aplicar base para artesanato, tá? Se tiver muito buraco no vaso de cimento, você pode aplicar o primer corretivo ou corrigir com a pasta de modelagem Gato Preto. A pasta de modelagem, ela é um produto desenvolvido pra fazer textura. Muito resistente, tá? Quando seca, fica muito duro e resistente. Diferente da massa corrida, né? Tatiane, é lindo. Tô apaixonado nesse brilho que dá a peça. Dá um brilho, né? Dá uma resistência. Olha que bacana. Eu esqueci de fazer o fundo aqui, Ricardo. Eu vou ter que fazer agora, tá? Viu, pessoal? Tem que fazer o fundo. Tá vendo? A pessoa perguntou aqui, pra que serve o endurecedor? O endurecedor é pra secar a tinta. Se não colocar o endurecedor, a tinta não seca. Vamos colocar aqui no fundo, Ricardo? Quer mostrar pro pessoal? Ok, vou subir aqui. Aqui o fundo da peça, eu vou fazer agora, tá? Isso aí é importante fazer agora. Se vocês quiserem deixar e depois aplicar apenas acrílica decorativa aqui, um verniz, também pode, tá? Não tem problema. Mas a gente já tá aqui com a porcelana, né? Então a gente já aplica ela aqui, ó. Passa aqui. Ah, como que não é? É só pro pessoal ver. Sim, uma camada fina. Ó, pincel de cerdas, tá? Vocês podem usar pincel de cerdas. Se for uma peça mais lisa, por exemplo, sem textura, vocês podem colocar uma luva, um plástico na mão e esfregar assim com a luva. Dá pra fazer de várias formas. Uma peça na vertical, por exemplo, de MDF, eu costumo passar com cartão. Pego um cartão assim e vou raspando com o cartão e depois aliso com o pincel. A Rani perguntou aqui, dá pra passar na pia de banheiro? Na pia de banheiro é complicado, porque a pia, como ela é esmaltada, né, é um vidro aquilo, né? Se ficar em constante contato com água, a água dá um jeito de entrar por dentro e aí solta, solta a película, né? Então pra peças decorativas que não tem contato constante com a água, não tem problema. Ó, a Jandira, tem uma estátua de gesso, posso passar essa tinta? Pode passar. Inclusive, eu restaurei uma peça de gesso aqui da empresa, que o pessoal já estava enjoado dela, fica na entrada aqui, né, na excepção. Ficou muito bonito. Eu apliquei a porcelana branca e joguei um pouquinho do preto em cima pra escorrer, pra ficar um efeito marmorizado. Pronto, eu já passei aqui o fundo, ó. Olha que molezinha fazer, tá vendo? Não precisa ter habilidade pra trabalhar com porcelana, você só precisa realmente das instruções que vem na embalagem ou das instruções que eu tô passando pra vocês aqui na live. Bom, agora, ó, isso é muito importante, ó, você vai pegar um plástico, um plástico que a tinta não tem aderência, evidentemente, tem plástico que ela adere, tá? Então tem que tomar cuidado. E eu não sei o nome de todos os plásticos. Vocês podem fazer um teste, né? Ou se não tiver como testar, pega os plastiquinhos de embalagem, né, sacos de arroz, por exemplo, podem utilizar tranquilo, não gruda. E aí eu vou pegar aqui, se vocês não tiverem onde pegar na peça, é só colocar um plástico na mão. E pegar na peça e depois dar um retoquezinho, ó. Por exemplo, aqui, ó, precisei segurar aqui, coloquei uma luva, precisei segurar aqui. Depois vem com o pincel e tira a marca de dedo daqui, ó, pronto. De repente, vocês vão fazer uma peça, vai deixar lá no meio da... em cima da mesa da cozinha de vocês. E aí chega uma visita, né? Você vai precisar mudar de lá. Se você não conseguir pegar embaixo, né, algumas peças você consegue equilibrar. Você coloca um plástico na mão, pega na peça, coloca num local seguro e dá um retoquezinho com pincel. Ah, e só que eu falo, Mauro, fala pro pessoal que... A porcelana está na promoção e é de hoje até sábado. Ó, o Ricardo tá me falando aqui, eu acredito que você tenha ouvido, mas a porcelana, ela está na promoção. 15% de desconto aqui no bazar, horizonte, até sábado, tá de hoje... a partir de hoje até sábado. Então aproveitem aí, ó, pra trabalhar com a porcelana, que é um produto novo, revolucionário. Ó, às vezes solta pelinho do pincel, fica fácil tirar, ó, é só retirar na hora. Tira o excesso de porcelana que tem aqui, ó, no baixo relevo, tá vendo? Não deixa excesso, pessoal. Tira tudo. Olha que legal aqui, eu vou passar aqui do lado, ó. Vai sujar o plástico, mas não tem problema. Se você colocar muito, se vocês aplicarem muita porcelana, ela vai descer, vai ficar uma sobra aqui, ó. Fica feio, né? Então o que vocês podem fazer? Corrigir. Tá com sobra aqui nesse plástico? Retira esse plástico e coloque sobre outro. Troca. Cássia, tem uma estante de madeira envernizada. Posso passar a cor branca? O ideal é você dar uma lixada nesse verniz que tá aí, aplicar base para artesanato, que ela é pra isso também, tá? Ela é pra preparar uma peça nova ou também uma peça que já foi pintada. E aí pode aplicar. Ó, a pergunta da Eliana. Eliana, tem que comprar também o endurecedor? O endurecedor já vem no kit, na caixinha. Vem a porcelana e o endurecedor. Ó, passa aqui, camada fininha. Isso é muito legal de fazer, ó. Um vaso de gesso, que você vai pagar em torno de R$25, né? Uma porcelana, você vai fazer no mínimo quatro. Mas isso que você vai fazer pra vender, já coloca o custo da porcelana no primeiro vaso, tá? Que vocês vão vender. Olha que legal. Se vocês acham que vai sobrar porcelana, já preparem várias peças. Aqui, por exemplo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é uma bola de cerâmica. Aquela cerâmica sem o esmalte, né? Cerâmica biscoito. Que em Portugal se chama chacota. Que é muito comum lá, inclusive. É biscoito. Aqui, ó. Tem uma bola de isopor. Então, olha como ela transforma. A porcelana líquida, ela transforma a superfície em porcelana. Isso é isopor. Tá vendo? Tá bem levinho. Legal, né? Vamos terminar aqui. Pessoal, eu quero aproveitar aqui pra agradecer a presença de todos vocês, pelos comentários, né? Quem compartilhou. E também agradecer o espaço aqui do Bazar Horizonte. Na semana que vem a gente volta com outras cores, outras ideias de porcelana líquida. E aí eu vou mostrar pra vocês esse vaso aqui já sequinho, né? Bonito. E decorado também, né? Com umas flores aqui. Olha que legal. Ah, pergunta da Rosa. Posso misturar as cores e as porcelana líquidas entre si, criando outras sonoridades? Sim, pode. Inclusive o pessoal pede o cinza, né? Por causa da decoração industrial. Vocês podem misturar preto com branco que vai dar o cinza. Então não tem problema. É só que tem que tomar cuidado na hora de misturar com o catalisador, né? Pra vocês atingirem a proporção certa. Mas isso é bem facinho de fazer, porque a proporção original na caixinha é 50 por 18. Metade disso é 25 por 9. Então fica fácil. Vocês podem medir com aquele copinho de farmácia, sabe? Que tem o medidor. E fica bem fácil de fazer. Se vocês colocarem 1 ml a mais, ou 1 a menos, não vai ter problema, tá? Porque tem uma margem. O nosso laboratório já desenvolveu um produto com uma margem de segurança pra vocês trabalharem. Agora o que é muito importante, muito, muito importante, é vocês misturarem muito bem os dois componentes. Na dúvida, é pra mexer 5 minutos. Na dúvida, mexe 6, 7 minutos. Mexe um pouco a mais. A Anne perguntou, e o isopor? O que passa antes? O isopor, você precisa primeiro corrigir aqueles buracos dele, né? Ele é cheio de buraco. Então você pode passar o primer corretivo, que é uma mistura de pasta para modelagem da gato preto, com a base para artesanato gato preto. Vai passar uma demão, vai lixar, passa a segunda se precisar. Depois, isso é poroso. Aí você vai precisar impermeabilizar com base para artesanato, pura. Ó, Luanda, quero ver o vaso pronto. Quer ver o vaso pronto? Então, fica ligado aqui no canal, né, do Basear Horizonte, que na semana que vem nós vamos mostrar pra vocês o vaso pronto. Então a gente conta com a presença de vocês também, tá? Ó, isso é super agradável de fazer. Olha que rápido de fazer, né, Ricardo? Quanto tempo? Meia hora pra pintar um vaso desse aqui. Então com uma tinta convencional, fica grudando, né, no pincel, demora. Olha como alastra bem. O pincel depois a gente limpa com solvente gato preto, que é esse aqui, ó. E eu recomendo que vocês eliminem o excesso com o papel, dessa forma aqui, ó. Vocês podem tirar todo o excesso aqui, que aí vocês vão economizar o solvente, ó. Tá vendo? Quanto mais você retirar no papel, é melhor. A mão de vocês, se vocês sugerem a mão, é sempre água e sabão, tá? Nós não temos removedor, assim, pra limpar a mão. Então a mão, água e sabão. Sai muito fácil com a água e sabão da mão. Se cair em algum lugar também, é a mesma coisa. Só lembrando que é um bom decorativo pra festa, né, irmão? Sim, essa é uma peça pra decoração, principalmente de festas, né, ou pra colocar em cima de aparadores, tá? Custo-benefício, né, excelente, porque você come uma peça de gesto barata. Às vezes uma peça pequena aí de 10 reais, você vai fazer 15, 20 peças com uma frasca de porcelana, né? Então é só se programar direitinho, dá pra ter um bom rendimento. E é resistente. Isso é o principal, né, Ricardo? Não tem... Você pode embrulhar no plástico, imagina, embrulhar uma peça no plástico, mandar pra algum lugar e chegar grudado no plástico bolha, né? E isso não acontece com a porcelana líquida. Então é isso. Alguma dúvida, pessoal? Então essa é a porcelana líquida. A gente volta na semana que vem com outras ideias, outros trabalhos e com esse vaso aqui já prontinho, né, seco e decorado pra vocês verem. Eu agradeço aqui o espaço, né, do Basel Horizonte e por ter confiado no nosso trabalho. Nós aqui da Gato Preto estamos à disposição de todos vocês para tirarem qualquer dúvida que vocês tenham. E é isso. Então aproveitem a promoção. A porcelana líquida está com desconto de 15% até sábado. E eu espero vocês nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. na próxima quinta-feira, ok? Muito obrigado. Tem alguma pergunta? Ah, e lembrando que tem técnica vintage, né? E outras técnicas... Sim, sim. É, porcelana líquida, vocês podem fazer também ela no estilo mais vintage, assim, né? Trabalhando com pó dourado ou purpurina. Tem as técnicas e vocês podem consultar lá no nosso canal no YouTube. No YouTube, Instagram e Facebook. Sim. Muito obrigado e até a semana que vem. Erem, конечно. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti